Foi deflagrada a Operação Leviatã, hoje pela manhã, é uma operação que apura o pagamento de propinas em Belo Monte. Existe um site de notícias, Diário do Pará Online, que pertence à família Barbalho. E ele tem um trecho do site que ficou muito curioso. Entre os alvos da operação estão os principais envolvidos no esquema de repasse de valores aos agentes políticos, que seriam o filho de um senador da República e um ex-senador ligado ao mesmo grupo político. As identidades não foram divulgadas pela PF. Oi? Foram sim, Márcio Lobão, filho de Edson Lobão e Luiz Otávio, ex-senador, que é um apadrinhado de Jader Barbalho, dono deste site que fez este primor de notícia. O Diego Amorim ligou para o Jader Barbalho. Se você não gosta de palavrão, já vou avisar. Tire as crianças da sala, porque agora, a partir deste momento, você vai ter uma aula de etiqueta e finesse com Jader Barbalho na TV Antagonista. Alô? Senador Jader Barbalho, bom dia. Bom dia. Diego Amorim, do site O Antagonista. Eu queria só ouvir alguma declaração do senhor, se possível, senador, sobre essa operação de hoje. Surpreende ao senhor o ex-senador Luiz Otávio ser alvo dessa operação da PF nesta manhã? Olha, eu não tenho nada para sentar, porque eu desconheço isso. Por completo, não tenho a menor ideia do que seja isso. Não posso te ajudar com nenhuma declaração. Desconheço. Tenho a menor ideia do que seja isso. O senhor chegou a ver notícias já, agora pela manhã, de que a PF está realizando... Não, não tenho conhecimento de que teria havido busca e apreensão. Mas, desconheço as razões, se essa operação total não tem isso. Senador, em junho do ano passado, o STF abriu um inquérito para investigar se o senhor também teria recebido propina na obra de Belo Monte. O senhor recebeu propina, senador? Claro que não, não recebi porra nenhuma, certo? Essa é a expressão. Se você quiser colocar isso, porra nenhuma. Agora, se sou um homem público, haveria especulação, certo? Se o Papa Francisco estivesse atuando por aqui, era possível até que aparecesse algum filho da puta, certo? Para citar o nome dele. Eu nunca recebi absolutamente nada, zero. Tá? Zero. Agradeço a declaração do senhor, senador. De nada, desculpe. Um bom dia, imagina. Bom dia. Você viu uma pessoa inocente, uma pessoa desavisada, trazendo para a gente este brinde de educação. Este é o senador Jader Barbalho, conversando com o Diego Amorim, lá em Brasília. É muita gente que sabe de pouca coisa e acaba nesse cargo super importante da República. Que coisa, né? Enfim, além dele, que é, na verdade, o padrinho político de quem está na operação, tem um filho de Edson Lobão, Márcio Lobão, que foi presidente da Brasil Cap. Você pode não saber quem foi Márcio Lobão. De repente, o máximo que você conhece de Márcio Lobão é essa foto maravilhosa do Insta dele, que está no Antagonista, onde ele fala sobre a qualidade dos vinhos que ele costuma beber. Isso, aliás, é uma coisa super conhecida sobre a personalidade dele. Agora, o intelecto dele ali, seus dons de gestão à frente da Brasil Cap, talvez não sejam tão conhecidos no Brasil. E é por isso que eu quis trazer a vocês este vídeo que ele fez interno para os funcionários quando a Brasil Cap comemorou 16 anos. É um vídeo... Brasil Cap é um título de capitalização do Banco do Brasil, né? Vamos ver esse vídeo um trecho, né? Muito bom que ele gravou para os funcionários. Como líder absoluto, editando as regras do mercado no que tange ao que há de mais moderno e ao que há de melhor para todos os clientes do Banco do Brasil e da Brasil Cap. Gostaria de agradecer imensamente por esse esforço e, ao mesmo tempo, convocar todos os nossos funcionários para que possamos, juntos, continuar com esse belo trabalho ao longo de todas as nossas vidas. Então, assim, muita gente está falando mal, mas se seguissem aí o que planejou, Márcio Lobão, não precisava nem fazer reforma da Previdência porque você ia trabalhar pelo resto da sua vida. Olha aí, um tipo de administração revolucionária. A gente ainda não tem os resultados finais da Operação Leviatã.